Bom dia, direto de São Paulo. E hoje eu vou receber aqui a doutora Elaia, que é neurologista, que também dobrou o faturamento dela com método, que não tinha um consultório próprio, que começou inclusive de uma sala no hospital muito pequena, onde ela botava bolsa até aqui em cima, né? E que teve resultados incríveis, que ela vai contar aqui pra vocês. Deu certo? Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no meio do seu consultório em dezembro. Muito obrigada pelo seu tempo. Que bom, que bom. Coisa boa. Escuta, a maioria das pessoas que estão aqui não te conhecem, então eu vou pedir pra gente começar você dizendo sua especialidade, a sua cidade, quantos habitantes tem sua cidade, como você me conheceu. Bom, meu nome é Elaia, eu fiz neurologia em Belo Horizonte, na Santa Casa de Belo Horizonte. Fiquei 12 anos lá, depois que meus filhos nasceram, eu vim pro interior, voltei pra minha cidade natal, que é Mantena. Mantena fica muito próximo de Valadares, de governador Valadares, e tem em torno de 27 a 30 mil habitantes. O último censo foi, eu acho que 28, alguma coisa. Aqui a gente pega o entorno, né? Também que nós estamos próximo com a fronteira do Espírito Santo. Então, eu trabalho tanto em Minas quanto no Espírito Santo. E aí é onde eu me instalei, né? Foi em Mantena, então eu trabalho nos dois estados, nas duas cidades. Em Barra de São Francisco e em Mantena. Aumentou essa população, que eu lembro que você tinha me falado 24 anos. É, exato, aumentou. Mas, é uma cidade do interior, né? Típica do interior. E, assim, com, obviamente, poucos recursos médicos. Mas, assim, tem várias especialidades aqui já. Mas, assim, tem crescido muito, né? Em relação ao que eu cheguei. Mas ainda tem muito pra crescer ainda. Com certeza. E como que você me conheceu, Elaya? Você me viu na internet? Como é que foi isso? Então, eu conheci foi mesmo pelo Instagram, né? Foi através de... Acho que você conheceu pra mim em posts, né? E aí, eu tava num período de transição. Porque eu tinha montado uma clínica multiprofissional. Mas eu era sócia da clínica, né? E aí, eu vi que não era muito a minha praia ser dessa cidade, não. Então, aí, eu vi que eu precisava mudar. E eu já tava percebendo, né? Que o meu público, obviamente, já tava mudando, né? Porque eu vim de um consultório pequeno. E aí, mantinha esse consultório pequeno, junto com a clínica. Mas eu não conseguia me encaixar naquela multidisciplinaridade ali, naquele momento. E optei por voltar pra dentro do hospital, aguardar um pouco mais, sair da sociedade e voltar pra dentro do hospital. Que você apareceu pra mim, entendeu? Então, assim, eu já estava com uma cabeça um pouco mais, assim, gente, eu preciso de alguma coisa que eu faça pra mim e pros meus pacientes. Só que eu não sabia o que que era, né? Então, dar um passo pra trás, voltar pro hospital, ficar um pouco lá, esperar, aguardar e pensar. Nesse pensar, você surgiu. E aí, eu não tive muita dúvida, não, sabe? Em relação a fazer o consultório high ticket, não. Por quê? Porque desde a semana fatura o dobro e tudo, eu comecei a mudar o meu pensamento e comecei a testar algumas coisas. Mesmo antes, né? Você lembra exatamente o que que você testou e já teve resultado imediato, alguma coisa assim que você falava? Foi nas consultas domiciliares, né? Lembro. Que as consultas domiciliares, elas são em menor volume, né? Mas são muito desgastantes. Então, aí, eu, de cara, eu fiz a mudança de preço e não só a mudança de preço, mas, além disso, eu coloquei algumas coisas pra aumentar o meu valor dentro da consulta. E aí, eu não tive nenhuma objeção e eu achei aquilo bizarro. Achei aquilo estranhíssimo, esquisitíssimo. Você não tinha objeção, eu lembro. Os pacientes não tinham objeção. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, uai, mas será, gente, possível? E aí, eu comecei a pensar e foi quando eu comecei a pensar em mudar o preço, mudar a forma de atender lá. Elaia, vou te pedir só pra tirar ou colocar seu Wi-Fi que tá travando um pouco. É, a gente tira e continua ou, se não, depois coloca, entendeu? Aí, ele geralmente volta. Vai dar uma travadinha agora e aí ele volta. Foi? Foi? Foi. Acho que agora tá melhor, já. Tá melhor? Aí. Aí, você falou que você aumentou o preço e você não tava tendo objeção. Concelamento. Isso, exatamente. Eu não tava tendo objeção. E aí, isso me chamou muita atenção. Muito mesmo. Me chamou muita atenção porque eu tava esperando ter objeções. E objeções que eu, inclusive, ainda não sabia lidar. Então, aí... Mas eu fui mesmo assim. E deu certo isso de mudar, do aumento do valor, né? No domiciliar. E aí, eu vi que aquilo tinha alguma coisa que me chamava mais atenção, né? Porque antes de eu entrar, já tinha dado alguma coisa que você tinha surtido um efeito, né? Então, eu falei, não. Então, essa pessoa, ela tem mais pra me entregar. Então, aí... É engraçado você falar isso porque tem gente que pensa ao contrário. Se eu já tô tendo resultado com o que eu tive na semana fatura o dobro, eu vou aplicar isso aqui. Pra que que eu vou gastar 6 mil reais, entrar numa vaga do curso? E aí, eu já vou ter algum resultado e tá tudo bem. E aí, quando depois eu entro ou nem entro. O que que você acha sobre isso? O que que fez você entrar se você já tava tendo resultado? É... Eu queria saber mais sobre o método, entendeu? Porque não era só aquilo. Como eu tinha assistido a semana fatura o dobro, eu vi que tinha outras coisas, mas... Que eu não sabia muito bem aplicar aquilo ali. Então, aí... Eu sabia que tinha mais... Eu tinha experiência disso, entendeu? Então, aí... Isso me fez aguçar mais a vontade. Foi isso, entendeu? Então, aí... Eu queria dizer, não. Se ela me entregou isso antes de eu ser aluna, né? Do curso. Então, existe algo a mais dentro desse curso que eu possa melhorar muito. Então, eu fui... Eu não tive dúvida em relação a entrar. E aí, depois que eu entrei, eu realmente... Eu queria dizer, não. Realmente, tem muita coisa que tem aqui que não tem lá na semana fatura e dobro. E que eu consegui direitinho. Eu consigo fazer melhor. E aí, foi isso que aconteceu, de fato. Então, assim... Eu peguei todos os inscritos, né? Coloquei todos... É... Pra eu poder... Eu assisti o curso da secretária. Então, eu já sabia conversar com ela de uma hora. Então, isso... Porque a gente sabe. A gente sabe... Todas as partes, sabe? Que você fala. Só que a gente não sabe juntar as partes. Exatamente. Exato. Porque a gente tem que tratar melhor o paciente. A gente sabe que a gente tem que conversar com a secretária. A gente sabe... Porque a gente tem que... Tá bem ruim agora. Agora a gente travou. Deixa eu ver se eu coloco... Mas eu tô com todo sinal aqui. Eu acho que é você. Ixi, Maria. Pera aí. Bota de... Talvez de volta. Porque eu tô com todo sinal. Então, eu tô ouvindo... Só que aí trava você só quando você fala. Entendeu? Eu não tô travando não, né? Não, não tá não. Eu não sei. Eu não tô travando não. Então, eu não tô conseguindo tirar. Pronto. Agora tá bom. Aí. Oi. É que eu tô de casa. Eu tô... Aí. Vai dar certo. Tá dando pra entender tudo. Mas aí... É... A gente não sabe juntar as peças. Entendeu? Então, isso me... São no curso. Entende? Porque, por exemplo... Você pode virar e falar assim... Ah, não. Mas eu sei já tratar pra frente do consultório. Mas, às vezes, acontece algo ali naquela... Tem específica. Que, por exemplo, traga o acompanhante. Ou traga o acompanhante. Você tem que explicar. Ou tem que ter uma objeção em relação ao próprio tratamento mesmo. Então, assim... E isso você precisa saber. Sair daquela... É com raiva. Achando... Sim. Essa pessoa é muito grossa. E tudo. Ele não tá entendendo. Então, não é dele que ele não tá entendendo. É você que não tá conseguindo explicar. Então, aí... Isso me abriu muito os olhos, assim. Sabe? De poder explicar melhor pro paciente. De fazer com que a jornada dele seja melhor dentro do consultório. Na hora da minha consulta, antes dela também. Então, antes da minha consulta, após ela também. Então, isso que fez, assim... Realmente triplicar, quadriplicar o... O faturamento, entendeu? Quanto tempo você lembra? Você conseguiu dobrar o faturamento e depois quadriplicar? Você lembra quanto tempo levou? Pra dobrar, eu levei dois meses. Porque foi... Logo no curso, né? E aí... Ah, agora cortou. Cortou o que você falou. Pra dobrar, demorou quanto tempo? Pra dobrar, foram dois meses. Dois meses. Dois meses. Ótimo. E nessa época, você atendia só consulta também, né? Só pra eu lembrar. Isso, só consulta. Só consulta. Mas... E aí, com isso, só foi crescendo. Porque aí, depois, eu montei a minha clínica, né? O meu consultório próprio. E aí, nós abrimos em março. E aí, a gente vem numa decente que não teve uma... O gráfico, ele é só uma linha pra cima. Ele não tem uma baixa, né? Então, assim, isso é muito importante pra mim, assim. Pra ver que, de fato, tá sendo aceito, né? Pelos pacientes e tudo. Mesmo que, às vezes, eles não falem muito. A gente nota que realmente tiveram uma situação maior, né? Olha, eu não sabia que você já tava nessa... Quer dizer, eu sabia que já tinha quadriplicado. Mas eu não sabia que você tava nesse crescimento constante maior ainda. Então, muito parabéns. É todo mês, assim. Aumenta, 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 aumenta. Então, chegou uma hora que eu virei feliz. Meu Deus, eu preciso aumentar novamente. E foi esse mês. E aí, tá tudo, assim, tudo programado. Tudo cheio. Tudo dentro dos conformes. E aí, hoje, eu consigo. Por exemplo, essa semana, meus meninos estão em provas. Então, aí, eu tô em casa. Maravilha. Então, é isso que o curso me proporciona. Entende? Então, assim, às vezes... É lógico que a gente quer, né? Aumentar o faturamento, obviamente. Pra mim, é importante isso. Até pra todo mundo é importante. Mas tem algumas etapas da vida da gente que a gente precisa de um aumento do faturamento pra existir isso aqui que tá acontecendo hoje. Hoje eu estou em casa pra estudar com os meus filhos. Então, assim, eu não tinha isso antes. Como era antes? Antes de você estar lá naquela sala no hospital? Antes de você estar no método? Antes de você ter dobrado o faturamento? Como que era antes essa diferença? Eu só via meus filhos na hora do almoço, muito rapidamente, e no final do dia. Eu precisava de uma pessoa o tempo todo com eles pra poder estudar com eles. E eu não tinha esse tempo de manhã pra estudar antes deles irem pra escola. Eu não sou lá muito experta de explicar matéria pra criança, mas eu queria passar por isso, né? Como mãe. Então, eu queria fazer isso. Porque eu acho que é importante pra eles me ter dentro de casa pra que eu consiga passar o que eu tenho. Eu passo o que eu tenho pra outras pessoas, né? Por que eu não posso passar pra eles? Então, isso me machucava muito. E aí, agora, como eu tô conseguindo fazer isso pelo menos uma ou duas semanas, isso tá sendo muito bom. Não só pra eles, como pra mim. Entendeu? Então, isso foi o curso que me deu. Foi essa liberdade. Entendeu? Foi essa liberdade. Que você conquistou. Porque não adianta nada fazer nenhum curso, nenhum método, se você não coloca em prática. Então, também queria que te reconhecesse por ser uma das super prometidas, ter colocado tudo em prática e ter tido esses resultados, enfim, suiais, estar vivendo esse momento agora que você merece. Isso, exatamente. Exatamente. Eu, assim, foi traçado esse objetivo dentro do curso, né? E o objetivo foi, além do aumento, né? Do volume, além do aumento, não só do volume de atendimento dentro da casa, o aumento do faturamento, também o meu objetivo pessoal, né? Que foi ter um passo pra mim e pros meus filhos. Então, isso foi muito importante pra mim. Outra coisa que eu tenho que perguntar que eu não posso esquecer. Depois que você entrou no curso e você começou a fazer o método consultório high ticket, como que foi essa interação com outros alunos do curso consultório high ticket, da comunidade? Você conheceu pessoas? Como que foi essa experiência? E networking, etc. É muito, é muito surreal isso. Porque, primeiro, eu conheci a Marina, né? A Marina. E aí, eu tinha um congresso pra ir lá. A gente acabou se conhecendo lá, né? Então, foi muito bom. A Marina me deu uma, assim, a gente conversando sobre o curso, né? É muito legal que a gente vai também me dando algumas dúvidas em relação ao quanto que aumenta e tudo. E aí, vamos lá, não. Faz mais um pouquinho, estica mais um pouco, acorda, aumenta mais. Ela sempre me dando força pra aumentar um pouco mais. Eu mais receosa. Então, isso me traz mais força com gente fazendo a mesma coisa que eu, entendeu? E lá na comunidade, no consultório high ticket, lá no Facebook, é muito bom que você vê as outras pessoas também. E pode dar opinião, como que você faz. Tem gente que entra em contato, né? Direto no Instagram, mas é mais lá na comunidade mesmo. Então, o tempo que eu posso, eu vou falar comentando alguma coisa, entende? Isso é muito bom. Isso é muito importante. Inclusive, tem um amigo de faculdade que eu não via há anos, há anos, me perguntando de formado. Eu não vejo ele desde essa época me perguntando sobre o curso, entendeu? Então, é muito bom. Aproxima as pessoas, entende? Fico muito feliz. E queria até te agradecer também por ter toda essa paciência, esse carinho, que eu sei que muita gente vai falar com você, ver se você é uma pessoa real, se você é médica mesmo, conferir os resultados. Então, obrigada por toda essa sua disponibilidade, esse carinho com seus colegas de profissão e por falar com todo mundo em nome da minha equipe toda também, que adora você, que você sabe, né? E esses médicos, né? Que vêm, às vezes, falar comigo e tudo, eles, às vezes, estão realmente num momento como eu estava, sabe? Num momento ou de transição de convênios, ou de não estar com o tanto que trabalha e tudo. Então, realmente, o momento do consultório o high ticket é o ideal, né? Para que você consiga fazer com que você melhore não só a qualidade do atendimento dos seus pacientes, né? Exatamente. Tem alguma coisa que você falaria para quem está em cima do muro, não sabe se funcionaria, se é melhor só pegar o que aprendeu na semana, fatura o dobro e aplicar? Eu sei que isso é o mais que está lá atrás na cabeça. O que você diria, nesse final de ano, a gente entrando em 2024, sobre o método e sobre essas últimas vagas agora que a gente está fechando amanhã já do curso consultório high ticket? Eu acho que, assim, cada um tem o seu aprendizado médico, técnico, que a gente já sabe, que a gente já veio lá da faculdade já sabendo. A gente não sabe tratar o paciente bem, porque o paciente não aprende isso. Então, mesmo que você já fature muito, né? Sempre é bom aprender mais como lidar com as pessoas, porque eu lembro de uma coisa que você marcou muito do que você falou, é as pessoas vão lembrar muito do como elas foram tratadas. Então, isso faz muita diferença, muita diferença. E só esse simples fato que as pecinhas do quebra-cabeça que a gente não tem e fora do curso faz com que você queira aprender como que você faz para juntar essas peças e tratar melhor o seu paciente. Esse é o seu objetivo, né? Tratar melhor, ser um médico de referência ou um profissional de saúde de referência, que as pessoas referenciam pelo trabalho que você faz e por como você trata os pacientes, o consultório high-ticket é esse o método. Eu vou fazer um adendo do que você falou, que essa é uma das minhas frases favoritas de uma autora que é, assim, sensacional, que é a Maia Ângelo. E ela fala, as pessoas podem esquecer o que você falou, as pessoas podem esquecer tudo, mas elas não se esquecem da forma que você fez, elas se sentirem. E você é faixa preta, é expert nisso, em fazer os seus pacientes se sentirem muito acolhidos, muito acompanhados, e por isso que você está tendo todo esse sucesso, com certeza. Lembrando que não precisa, né, de ter nenhum tipo de clínica, né, nenhum consultório mirabolante para você fazer essa, né, porque é da maneira com que você trata as pessoas. Então, ou seja, aprender a tratar as pessoas porque está muito, todo mundo muito robotizado, muito, muito robotizado, estão saindo dessa forma da faculdade. E indo para a inteligência artificial, chat GPT, atendimento, enfim, automatizado. Teve um paciente que virou para mim e falou, você escreve com a mão? Aí eu virei e falei, uai, é com a minha mão? Sério? Mas por que está todo mundo escrevendo no computador e tudo, não sei o que, eu virei e falei, não, olha, você sabe que eu acho que é mais, até mais rápido? E aí ela me virou e falou, eu gosto da sua letra, eu gosto de ver a sua letra nas minhas receitas. Então, eles falam nisso, eles veem que você faz seu esforço para você fazer isso, para eles e tudo, eles veem isso. Não é, assim, não pense que o paciente não está vendo a sua letra. Eles veem, a gente repara tudo, eu reparo em consulta também, às vezes eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, só que agora eu já falo, olha, eu não estou entendendo nada, está falando grego, fala aqui a língua do pacífico, não estou entendendo esses termos, mas é isso. Mas o curso me trouxe muita coisa boa, por exemplo, quando eu tenho alguma objeção, que agora algumas vezes eu tenho, eu passei por isso, já fui batizada nas objeções. Você já está expert em responder as objeções dele, certo? Mas eu vou, eu antes, eu tinha muito medo, então, medo de não saber responder, medo de ficar nervosa, medo, porque justamente eu não fui treinada para isso, né? Como agora eu estou treinada para isso, então eu não tenho medo, pelo contrário, eu vou ao encontro, entendeu? Você já antecipa as objeções, né? Você já sabe o que eles... Eu vou ao encontro dela, entendeu? Eu sei que ela pode aparecer e aí eu já me antecipo a ela. Quais são as objeções mais comuns que você recebe no consultório e que você está pronta para responder? Porque muita gente está aqui e não sabe nem o que é objeção. Tem isso. O que eu mais recebo é em relação ao tratamento em si, assim, né? Porque eles têm medo de ficar sonolento, medo de fazer algum mal a eles, o remédio e tudo. Então, assim, ele já chegou até o meu consultório, né? Porque objeções contra preço é muito difícil ter. Mas é mais... Ao atendimento mesmo, por exemplo, como que vai ser, esperar daqui para frente, o que eu posso esperar, eu estou com medo de ter remédio. E aí, o melhor que... Assim, a melhor maneira que eu achei de fazer isso, são traçando do jeito que você disse, de traçar objetivos dentro do tratamento. Então, olha, com três meses, com... Na verdade, voltar aqui em 20 dias, você vai fazer isso, daqui três meses, mais isso, e daqui três meses, mais isso. E botar isso tudo no papel, que é o health plan, né? Que, na verdade, é o health plan. Então, ele fica muito mais seguro de seguir o tratamento e você explicando isso para ele, falando o que vai acontecer ali naquele meio tempo. E acolhendo, né? Isso daí é uma grande, assim, o acolhimento do paciente faz com que você resolva muitas coisas, porque, como diz você, ele quer falar com você. Ele não quer falar com a secretária, ele não quer tirar as dúvidas com a secretária. ele quer falar com você. Então, aí, é você quem tem que se antecipar do que ele vai encontrar. É verdade. Ele sabe o que ele vai encontrar. Pode haver pedras no caminho do tratamento, porque eu trato doenças, né? Eu não trato estética. Então, pode ter algumas pedras no meio do caminho, mas nós vamos estar ali para resolver. Não vai fugir dele e não resolver. Entendeu? Exatamente. Como é que foi para você, também, para a gente encerrar, você entrar no curso e falar, eu preciso captar mais pacientes, atrair mais pacientes, mas como é que essa história de não usar as redes sociais, você teve que produzir conteúdo, isso te gerou uma insegurança no início, de você não ter que produzir conteúdo nesse método? E como é que foi essa relação? Eu estava esperando que eu tivesse que entrar, assim, meio que de sola, no conteúdo digital e tudo, e eu estava muito apreensiva quanto a isso. Eu gosto da rede social, eu gosto da informação e tudo, mas gente informativa. Eu também. Um Instagram bonitinho e tudo, mas que nada demais ali, não é por ali que vem os pacientes e tudo, então, eu não me foquei muito nisso. Na verdade, o pensamento foi exatamente para o pessoal, olha, não foca nisso, porque isso daí não vai te trazer muita coisa. Eu nunca tinha feito, assim, tipo, campanhas de marketing, essas coisas, tudo. Não, eu nunca tinha feito isso, não. Sempre foi mesmo a questão do boca a boca e tudo, isso que me trouxe e os resultados, né? Isso me trouxe muito paciente. Então, de fato, não precisa de fazer rede social para você conseguir paciente. Até eu sou uma prova disso, porque, assim, eu faço conteúdo digital? Faço, mas faço informativo apenas, não é aquela coisa massacrante, 24 horas, eu não tendo, eu tento que atender isso e fazer aquilo. Eu gosto, mas isso não é o objetivo. E nenhum paciente vem de lá também, não. É impressionante. O caso mais idade é o da doutora Karina Bittencourt, que tem só 18 post de anos atrás e já está 10 vezes o faturamento. Então, assim, é bom ter alguma coisa, lógico, chega lá e a gente te achar, mas eu também acredito fortemente que cada vez mais está muito difícil para não dizer quase impossível essa sessão principal fonte de atração de pacientes. A história mudou agora, né? Às vezes, eu gosto da rede social, às vezes, até tempo que eu não faço isso, de mostrar um pouco da minha vida privada, que os pacientes gostam... Família, etc. A família e tudo, porque eles só me veem lá dentro do consultório. E aí, teve um dia desse que um paciente chegou e virou e falou assim, ai, doutora, eu não te reconheci, você está sem o jaleco. Então, então, aí, ou seja, eles têm uma referência que é o jaleco, que é o atendimento, que é aquilo ali que eu faço lá dentro do consultório. A rede social é um plus, é um... é o que ele quer saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o que eu penso. Só isso. Nada de marketing, de, nossa, eu vou atrair, não sei o quê, eu vou fazer os pacientes. Não, nada disso. Exatamente. Queria te agradecer demais pelo seu tempo, por tudo, por ter cruzado o meu caminho. É um orgulho ter você como aluna do curso consultório High Ticket. em breve, tenho certeza que a gente vai se ver esse ano, a gente vai fazer alguns eventos ao vivo. Então, em breve, eu sei que a gente vai se abraçar ao vivo e agradecer muito também seu tempo, que eu sei que esse final de ano é muito corrido. Então, muito obrigada o seu tempo para mostrar, né, e essa generalidade e mostrar os resultados que você teve para essas outras pessoas que estão aqui agora, que estão me conhecendo agora, que têm dúvidas. Então, assim, um milhão de obrigadas. Eu também quero agradecer aqui, né, também publicamente o apoio que, né, toda a equipe dá para os alunos, né, isso aí é fundamental para que a gente possa seguir dentro do método e todas as dúvidas, elas são retiradas e, além disso, voltar, ir e voltar dentro do curso e assistir 500 vezes o curso é muito bom. É muito, muito bom. Então, eu já estou, acho que na minha quarta ou quinta vez que eu assisto o curso, então já trocou algumas aulas e aí eu estou adorando novamente. Eu regravei, é, eu regravei em maio tudo, sim. Tem sempre uma coisa a mais que eu agradei, então aí eu revendo tudo de novo e é muito bom. Muitíssimo, obrigada. Não sei como é que vocês aguentam mais minha voz. Aguentam assistir tanto, mas muito obrigada, parabéns pelos seus resultados. Acho que eu nem preciso dizer, mas conte com a gente para tudo o que você precisar, o suporte, as dúvidas, tudo continua e somos muito felizes de trabalhar para você e para todos os outros alunos. Estamos muito realizados e muito obrigada pelo seu tempo e Feliz Natal. Para vocês também, para você também. Obrigada, Elayah. E aí Obrigado.